Pimenta, Pimenta, no amor Pimenta, Pimenta, onde estou? Pimenta, Pimenta, no amor Pimenta, Pimenta, onde estou? Eu estou firme com meu meu put Eu estou firme nessa luta onde estou Eu estou firme com meu dedo Eu estou firme nessa luta onde estou Pimenta, Pimenta, no amor Pimenta, Pimenta, onde estou? Pimenta, Pimenta, no amor Pimenta, Pimenta, onde estou? O mestre manda eu trabalhar O mestre manda eu me firmar No lugar onde ele está O mestre manda eu trabalhar O mestre manda eu me firmar No lugar onde ele está O mestre manda eu me firmar 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 O mestre manda eu me firmar